Nós começámos, o primeiro lançamento foi em 2019, é evidente que tudo isto anda mais lento devido ao Covid, mas independente do ritmo com que gostaríamos de fazer isto, e obviamente gostaríamos de fazer mais edições e mais depressa, mas independente disso, o que interessa em cada caso é sublinhar que estamos a fazê-lo, que estamos a fazê-lo de uma forma que eu acho feliz, que é uma genuína parceria em que partir digitalizações feitas na Cinemateca, mas com grande iniciativa da Academia e com uma vontade genuína, esse que eu quero sublinhar, de fazer, digamos, lançamentos com grande diversidade, e portanto não nos fecharmos, seja em épocas, seja em autores específicos, ou seja, em tipologias de filmes, mas tentar, com abrangência, trazer para a edição DVD, numa altura em que isto, no mundo, a edição DVD está em declínio, mas que eu acho que não só, porque isto é a forma de tornar muitos filmes neste momento possivelmente visíveis para muita gente, e sentimos isso todos os dias em Portugal, as pessoas continuam a reclamar e a dizer, mas o filme nem sequer está editado, quando se diz o filme nem sequer está editado, hoje significa que, por muito que de vez em quando se exiba o filme, nomeadamente aqui na Cinemateca, as pessoas sentem que ele não está genericamente disponível, e portanto, penso que estamos muito a tempo, e é fundamental que o maior número possível de filmes tenham este tipo de edições, embora, por outro lado, eu gostava sempre também de sublinhar que, a edição DVD deve ser hoje, uma vez feita a digitalização em alta definição, que é o que está em causa, a edição DVD deve ser, hoje, sempre uma vertente complementada por muitas outras, não é? Ou seja, a partir do momento em que fazemos uma nova matriz do filme, em digital de alta definição, o filme está literalmente disponível para todo um conjunto de formas de conhecimento, de divulgação, que nenhuma delas escolhe as outras. Portanto, a ver dessa matriz, o que se espera é que muitos destes filmes voltem às salas, porque não? E quando falo das salas, falo muito especialmente, estamos a pensar todos muito nisso, estamos todos muito focados nisso, nas salas do país inteiro, portanto, tentar que, nos próximos anos, haja um impulso grande na divulgação do património do cinema em Portugal, por todo o país, que está relacionado com uma série de iniciativas que estão a ser tomadas, que têm a ver com o circuito de centralização, com o acesso ao cinema também fora de Lisboa, portanto, por um lado as salas de cinema, por outro lado, de facto, a edição de DVD, DVD, Blu-Rei, o que se puder fazer, por outro lado, a disponibilização destas novas versões para a televisão, nomeadamente a televisão pública, obviamente, e o que for possível ao nível das plataformas, do acesso através do streaming, que dá ainda uma outra possibilidade, nós neste momento não achamos que qualquer uma destas vertentes deva colidir com as outras, dá uma outra possibilidade, nomeadamente para fins de investigação, novas análises dos filmes, etc. e, etc.